Olá, eu sou o Bob de Souza, estamos abrindo o meio ambiente por inteiro dessa semana aqui no oitavo Fórum Mundial da Água. Eu não poderia abrir o programa sem antes oferecer um bom copo de água para o nosso companheiro Léo Ferreira, que tem andado muito por aqui. Tudo bem, Bob? Como vai? Obrigado pela gentileza, viu? Imagina, rapaz. É um prazer. É bom matar sede, né, Léo? Com certeza. Tem uma curiosidade. Para muita gente, essa é uma atitude simples, né? Só que mais de 600 milhões de pessoas do mundo não têm esse mesmo privilégio, porque essas pessoas não têm acesso à água potável. Esse é um dado assustador e esse Fórum Mundial da Água tem o objetivo de encontrar soluções para a crise hídrica que o mundo enfrenta hoje. É um desafio enorme, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas isso é sim possível, viu, Bob? Além da questão da falta d'água, nós temos também, Léo, a questão do lixo, os resíduos sólidos que estão sendo despejados em rios e oceanos. Lixo sempre foi problema para a natureza, né? E nesse evento, alguns estandes tratam com muito carinho, de forma lúdica, a questão da consciência dos visitantes, exatamente para mudar o comportamento. A palavra-chave é essa, né, Bob? Consciência. Exatamente. Tudo isso e muito mais aqui, no Meio Ambiente por inteiro, que está começando. E você é o nosso convidado. Seja bem-vindo ao maior encontro do mundo para discutir a preservação dos recursos hídricos. Representantes da ONU, chefes de Estado e pesquisadores. Participantes de 170 países no mesmo espaço. Todos buscam respostas para uma mesma pergunta. O que podemos fazer para salvar a água do planeta? O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos. A primeira edição foi em Marrakech, no Marrocos. Em 2015, na Coreia do Sul. E agora, pela primeira vez, o evento desembarcou no Hemisfério Sul. A cidade de Brasília se candidatou. Então, foi uma ação conjunta, na época do governo do Distrito Federal, do governo brasileiro, junto, e foi aceito pelo Conselho Mundial da Água, WWC. Uma grande estrutura foi montada com estandes temáticos, espaços para debates e palestras. Oportunidade para disseminar ideias, boas práticas. Técnicas inovadoras que chegam a todos os setores. O tema desse ano é compartilhando água. O Brasil também é um país que ele tanto doa águas para outros países vizinhos, como ele também recebe águas de alguns países que estão na fronteira. Então, é um tema também que o Brasil é muito caro, em termos de saber lidar com isso, saber como trabalhar essa gestão compartilhada com vizinhos nossos, para não gerar conflitos, como ocorre em alguns países no mundo. E também a questão de compartilhar conhecimento, soluções. Durante o evento, a ONU lançou o Relatório Mundial da Água, com dados que mostram a qualidade e quantidade disponível no planeta. O mapeamento mostra os locais onde houve aumento no consumo e as áreas de risco de escassez. O relatório apresenta ainda soluções para gerenciar o problema da falta d'água, o que, segundo a ONU, pode colocar a paz mundial em risco. A estimativa é de que, até 2050, a produção de alimentos terá de aumentar em 50%. Os mapas da ONU mostram que o agronegócio consome 70% da água disponível. Uma das soluções teria investir em práticas sustentáveis para aumentar a produção agrícola em até 20%. Os cinco dias de encontro reuniram mais de 100 mil pessoas de todas as idades. Um dos espaços mais cobiçados foi a Vila Cidadã, que ofereceu 350 atividades. O meio ambiente por inteiro percorreu os estandes para entender melhor o roteiro. A palavra-chave é interatividade. O espaço criado pelo Green Nation revela uma experiência única, que mexe com a emoção. É a aventura. É a sustentabilidade em nove estantes. A gente acredita que, para as pessoas se engajarem na causa da sustentabilidade, elas precisam pensar, viver e sentir. Por que o sentir é tão importante? Porque é através das emoções, através do inédito e do inesperado, que a gente gera um clique. E esse clique faz com que as pessoas entendam a importância da água na vida delas. Nossa primeira parada é por onde caminham esses alunos de uma escola do Distrito Federal. Essa máquina de reciclagem mostra o passo a passo de uma garrafa PET usada, até se transformar em uma novinha. Aquela garrafinha começa a andar por vários estágios, sendo lavada, picotada, estrusada, vira aquela mangueira, vira aquele tubete, que todo mundo tem curioso de saber o que é, assopra, vira a garrafa, bota água e entra dentro da geladeira uma água ama, pronta para ser tomada de novo. Então a ideia é mostrar para essa garotada aí que é só uma questão de atitude, que não dói. Não dói e nem dá trabalho, né, Marcos? A garrafa PET, quando é descartada no lugar certo, não vira lixo. Agora que tal ter a sensação de voar numa asa delta? A realidade virtual domina o espetáculo. O voo começa pela Pedra Bonita, na Gávea. Segue para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, São Paulo, em 360 graus. O próximo destino, Cataratas de Foz do Iguaçu, onde a água toma conta do cenário. Agora o verde e a água são os protagonistas do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Cansou do ar, que tal um mergulho nas águas de Bonito? E de repente nos deparamos com o encontro das águas. Chegou o Rio Negro. E a viagem termina com a beleza alucinante de São Conrado, no Rio de Janeiro. O visitante é alçado a menos de um metro de altura por uma estrutura real de asa delta de 5 metros de comprimento. A experiência compensa a fila enorme. Lindíssima vista. E agora estamos no encontro das águas em Manaus. Experiência única. Experiência única. Valeu a pena esperar, viu? Show de bola. Do ar para o mar, para essa galera toda, é o primeiro passeio em um submarino. Inclusive, para mim, todos a bordo. Eu confesso que nunca imaginei navegar em um submarino, mas sempre tem a primeira vez, né? Mesmo que seja de uma forma mais lúdica. Bom, nós já embarcamos, a nossa aventura começa agora e você é o nosso convidado. Vambora? Parece mesmo que estamos no fundo do mar, em meio a peixes, tartarugas e tubarões. Pneus, cadeira, metais pesados e até a carcaça de um carro. O passeio também mostra a pesca predatória. A realidade virtual fascina os viajantes e ensina uma lição a quem está disposto a mudar o futuro do planeta. Tinha muito lixo e estava andando para lá e para cá. Estava horrível. Os peixes podem morrer e até mesmo vou proibir os canudinhos, por causa que as tartarugas estavam comendo. Agora, imagina você viver em um ambiente de seca. Aqui as crianças são provocadas a enfrentar esse desafio por meio de um jogo. O objetivo é você buscar no açude um balde d'água, que é a média que as famílias em áreas áridas vivem, vivem com um balde d'água por dia, para escovar a dente, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, tomar banho. Eles vivem com tomar água também. O desafio é buscar a água no açude. O problema é a volta, uma caminhada cheia de obstáculos. Eu tive que abaixar, porque tinha um tronco de árvore, senão eu ia bater. Aí eu tinha que inclinar assim. Foi muito legal. Vai ter que subir pedra, descer pedra, se abaixar, porque a árvore vai pegar. Um traz 19 litros, outro traz 15, outro traz 14. E aí o computador diz, olha, você trouxe 14 litros. Com 14 litros, a família pode usar essa água para fazer isso, isso e aquilo. E você toma banho com 70. Então, as pessoas refletirem de que forma você pode viver melhor, contribuindo para que essa água fosse mais compartilhada. O aprendizado marcou as crianças. O que você aprendeu com isso? Que tem que economizar água. Você está economizando? No próximo bloco, você vai conhecer a Estação da Antártica, montada no Fórum Mundial da Água. E ainda, crianças que fazem uma limpeza no fundo do mar. A gente volta já. Estamos de volta, diretamente do 8º Fórum Mundial da Água. O Brasil é referência no agronegócio. Exportamos nossos alimentos para o mundo todo. Mas aqui é também a terra onde o desperdício de água causa muita preocupação. O Fórum da Água cumpre a missão de discutir novas tecnologias e práticas agrícolas para preservar nascentes, rios e mares. No bloco anterior, você acompanhou a viagem em uma asa delta. O passeio de submarino. E agora, estamos bem distantes do Brasil. Reconhece esse lugar? Neve, barraca, motoneve. E, de repente, o meio ambiente por inteiro está na Antártica, na maior reserva de água doce do planeta. Essa é uma experiência incrível, porque a gente consegue sentir na pele um pouquinho como vivem os cientistas do continente gelado. Falando nisso, a temperatura aqui está baixa, viu? Mas a gente está preparado para isso. A temperatura, 12 graus Celsius. Para quem vive nos trópicos, é frio demais. Claro que nem se compara com o frio da verdadeira Antártica. Mas a proposta é mostrar para o visitante a importância de um lugar como esse. Tudo bem próximo do real. As instalações, elas fornecem um pouco de experiência em relação ao frio, que, obviamente, não é tão intenso. Mas de como são as instalações, os dormitórios, os laboratórios. E também tem uma experiência bem divertida, principalmente para as crianças, que é a parte da neve. O ensinamento vem da Júlia. Ela é bióloga, mestre em botânica e está terminando o doutorado na mesma ciência. Júlia nos conta que passou uma temporada na Antártica. Nós trabalhamos com a parte de vegetação. Nós estudamos as espécies de musgos. Musgos são plantas que acontecem na Antártica. E nós vamos até lá coletar essas plantas para poder fazer estudos aqui na Universidade de Brasília. 70% da água potável do mundo estão na forma de gelo no polo sul da Terra. A Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados, quase a Europa inteira. A hora da neve na estação é a mais esperada. Todo mundo quer registrar o momento. O Meio Ambiente por inteiro também conversou com esse advogado. Nelson é da diretoria de Meio Ambiente da OAB. E explica que no Brasil, a legislação demonstrou a primeira preocupação com a água somente em 1997, com a criação da Lei 9.433. Essa lei está dotada de princípios através do Ministério do Meio Ambiente. Então, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ele detém o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. Criaram-se princípios, principalmente para os usuários, as comunidades e, claro, o poder público. O poder público é que fiscaliza essa situação. O advogado explica ainda que de 1997 para cá, outras normas e leis foram criadas para a proteção da água, como o novo Código Florestal. Para resumir nossa conversa, Nelson acredita que a legislação brasileira é avançada. O que falta é participação de todos. Leis nós temos de sobra. O que é preciso haver é, principalmente, uma coisa chamada conscientização. Principalmente das, vamos dizer assim, das pessoas de menoridade. É importante dizer que nós, mais velhos, nós não estamos utilizando o planeta. Nós estamos emprestando esse planeta das gerações futuras. Porque se nós não preservarmos, vai faltar água exatamente para os nossos filhos e netos e os que virão. De volta ao Fórum Mundial da Água, quem toca a bola agora é o repórter Bob de Souza, que acompanha crianças em um mergulho no fundo do mar. Para fazer o que, hein, Bob? É com você, meu amigo. Pois é, Léo. As crianças vão participar de um mergulho virtual no fundo do mar. E eu vou junto. Pode parecer estranho, mas nós estamos no fundo do mar. Está vendo essas bolinhas aqui? São bolinhas de oxigênio, simuladas, lógico, com bolinhas de sabão. Bom, essas crianças aqui vieram fazer a limpeza do fundo do mar. Nós sabemos que os plásticos, de maneira geral, e os microplásticos, acabam sendo, hoje, os maiores contaminantes dos oceanos do planeta. Ainda saiu um relatório há poucos dias, dizendo que, em uma década, o volume pode até triplicar de plásticos no fundo do mar, o que causa muita mortalidade de espécies. As crianças vêm e têm contato simbólico com tartarugas. Nós temos aqui alguns corais. Toda a flora e a fauna do fundo do mar estariam aqui representadas. Mais corais aqui. Quando você entrou ali, o que você achou? Eu achei muito divertido e legal. E lá fala sobre a coleta do lixo e sobre não jogar no oceanos, porque isso atrapalha os peixes. A coleta de plástico foi feita com o auxílio de uma rede. Usando óculos de mergulho, as crianças fizeram a faxina submarina. Lucas era um dos mais animados. Eu achei muito legal que não pode jogar lixo na rua e nem na água. Se você fosse visitar a sua avó hoje, você ia falar o que para ela? Ah, que eu ia compartilhar do que eu aprendi lá. O que você aprendeu? Eu aprendi que não podia jogar no chão as coisas de plástico, papel. A seca pode afetar a segurança em várias regiões do mundo. O alerta foi feito pela Organização das Nações Unidas. E por isso, a entidade promoveu um julgamento simulado de um conflito internacional em que a água era ponto de disputa. Nossa colega Jordana Saldanha, do programa Repórter Justiça, acompanhou os debates. Uma experiência inovadora com a presença de juízes e estudantes do mundo todo. O principal ponto levantado foi rios e lagos. Tem ou não personalidade jurídica? Valeu Jordana, obrigado. No próximo bloco, vamos descobrir como o Marrocos e a Coreia do Sul fazem o manejo da água potável para beber e para irrigação do plantio de comida. Voltamos daqui a pouquinho. Andando pelos corredores de projetos comerciais, encontramos uma novidade no estande da Coreia do Sul. Uma empresa startup de apenas dois anos de idade lançou no Fórum Mundial da Água a máquina que promete revolucionar o controle de contaminação hídrica. A promessa é eliminar 100% das bactérias e dos microplásticos das tubulações. A água passa por um filtro a laser, onde membranas de última geração identificam as impurezas. O gráfico azul desse computador mostra o fluxo da água, livre de qualquer contaminação. Vamos conhecer o equipamento completo. Vladimir, como funciona? Conte-me, por favor. Moon explica que é o primeiro sensor de impurezas inventado no mundo para trabalhar conectado à tubulação. Pergunto a ele se é possível termos um equipamento desse em uma casa. Ele diz que no futuro sim, mas no momento a ideia é atender a demanda comercial de distribuidores de água no varejo. O coração da máquina é o sensor que está dentro dessa caixa preta. O segredo é mantido às sete chaves. A máquina pode funcionar conectada a qualquer tipo de cano. Manejar a água é difícil em qualquer parte do mundo. Imagine no Marrocos, que fica na costa ocidental da África e mais da metade do território é o deserto do Saara. O país tem 35 milhões de habitantes e a maioria concentrada em áreas urbanas. Como levar água para essa gente? Esse é um grande desafio, grande desafio. Que só um pesquisador como o Ziad, que é o gerente de pesquisa do Marrocos, para explicar para a gente como é que ele faz, como é que ele monta esse esquema. O pesquisador explica que o manejo hídrico exige a construção de reservatórios e estações de irrigação associadas ao sistema de reuso de água. O slogan oficial do país no Fórum Mundial é voltado para a segurança alimentar de boa parte da população. Como não faltam vento e sol, outras fontes de energia limpa enriquecem ainda mais o plano oficial. Ziad informa também que o Marrocos pretende produzir 45% de energia limpa para atender a demanda da população. Uma das maiores estações solares do mundo está sendo construída no país. Junto com torres de captação eólica e 15% da energia necessária, devem sair de hidrelétricas. Saindo do Marrocos, vamos voltar à Coreia do Sul, onde funciona um dos mais avançados sistemas de gerenciamento hídrico do mundo. Tudo integrado, das nuvens ao nível dos rios. O pavilhão da República da Coreia, aqui no Fórum da Água, é muito rico em formação. Até recentemente, a Coreia não tinha problemas com água, o fornecimento de água, fontes. Aí, com a mudança climática, o país começou a enfrentar sérios problemas de abastecimento. Aí, o que eles fizeram? Eles informatizaram tudo. É tudo controlado por computador e satélite. O passo a passo do sistema está aqui. Começamos pelo quadro 1, que fala da distribuição da informação coletada pela central do sistema a todas as agências do país que trabalham com o tema de abastecimento. Olha ali, olha o satélite ali. O satélite gera informação para outras estações, até mesmo a questão da chuva. Tem uma estação aqui que mede a precipitação e um outro satélite ali só para desastre. Ou seja, é tudo integrado. Tem ali uma outra torre, um outro sensor ali para facilitar a queda d'água e essa água ser absolutamente captada, evitando, assim, desperdício. Aqui nós temos o gerenciamento dos rios, que é uma criação de espaço natural para o fluxo do rio. São esses canais aqui. Já prevendo restauração de todo o leito do rio, as margens, enfim, a Coreia se dedica intensamente à preservação do ambiente e à preservação da água e com a racionalização do uso. Vamos chegar aqui à estação 12. A estação 12 é o que há de mais moderno hoje na pesquisa, quando nós falamos de consumo de água, que é tirar o sal da água do mar. Exatamente isso. Recentemente nós soubemos que o governo do Ceará no Brasil vai abrir um edital e uma empresa coreana já se candidatou para tirar sal ali do oceano para abastecer 700 mil pessoas de fortaleza. Nós vamos conversar agora com o diretor de pesquisa do governo da Coreia, Kim comenta que este organograma de informatização foi necessário para a manutenção do nível de água potável no país. A seca vem aumentando nos últimos 10 anos. A dificuldade gerou conhecimento técnico e novas descobertas para o aproveitamento até da água do mar. O engenheiro confirma que a Coreia do Sul está preparada para o uso da água do mar e que ainda restam outros cinco projetos para melhorar a retirada do sal. Atualmente o sistema trabalha com osmose reversa e isso gera um custo muito alto no consumo de energia. As novidades coreanas são a destilação por membrana e um sistema híbrido. Segundo o pesquisador, o novo sistema reduz o custo por metro cúbico a partir do uso de energia mais barata. Essa queda no custeio também vai derrubar o preço final ao consumidor. Os cientistas esperam vender mil litros de água por menos de um dólar. Para se ter uma comparação, esse é o preço da água no Brasil que vem do sistema convencional, de fontes doces, sem passar por todo o processo de retirada de sal. Bom trabalho, Léo. Que experiência maravilhosa, hein? Incrível. O meio ambiente por inteiro está quase terminando, mas antes temos que prestar uma homenagem à construção de dois canais que serviram para desviar as águas do Rio São Francisco no Nordeste brasileiro. Mais de 700 mil pessoas, Léo, estão sendo favorecidas por essas águas. Agora tem um detalhe interessante, né, Bob? Nesse projeto, as águas do Velho Chico são elevadas a mais de 300 metros do nível do rio. Só para você ter uma noção, e o pessoal de casa também, são 11 vezes a altura do Cristo Redentor. Bastante coisa, né? É uma obra e tanto, e por justiça, está aqui, fazendo esta moldura do 8º Fórum Mundial da Água. Bem, o programa chegou ao final, e se você quiser rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Na semana que vem, você tem um novo encontro com a gente. E continua sendo o nosso convidado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto